E você pode usar o novo aplicativo do Bolsa Família para consultar todos esses dados. É de graça, basta apenas instalar no celular com acesso à internet. Mais de 229 mil pessoas já baixaram esse aplicativo, segundo dados da Caixa Econômica Federal. O aplicativo do Bolsa Família foi desenvolvido pela Caixa. Com ele, quem é beneficiário do programa fica sabendo se tem parcelas bloqueadas, canceladas ou disponíveis para saque. É possível ainda consultar o calendário de pagamentos e a agência ou posto bancário mais próximo. Os beneficiários também recebem avisos e mensagens. O aplicativo está disponível para Android, iPhone e Windows.